O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios capítulo 20 versículo 7 Filhos do justo Outro dia vi uma cena digna de registro, a qual ocorreu em uma fila de bilheteria, quando alguém sugeriu a um pai que dissesse no guichê que seu filho ainda não completou seis anos de idade e assim ele evitaria de pagar o ingresso. Esse pai respondeu que seria mais valioso o filho aprender com seu modelo de honestidade do que o dinheiro que ele economizaria ao mentir. E ele tem toda a razão, pois mais vale um bom exemplo do que mil exortações. A conduta de Paulo era absolutamente honesta e verdadeira perante os irmãos a quem servia. Pois ele sempre disse a verdade e a sua vida era um livro aberto para eles. E disse aos filipenses que fossem seus imitadores e que observassem os que andam segundo o modelo que há nos apóstolos. Filipenses 3, 17 Paulo estava preocupado com alguns dentre eles que andavam somente para saciar o seu ventre com coisas terrenas, deixando-lhes um péssimo exemplo em lugar de buscar o reino, a pátria celestial. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estabeleceu um modelo de humildade. Disse Jesus, Eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Isso mostra a importância do exemplo. Tenha em mente que há sempre alguém olhando para você. O seu exemplo contribuirá para a formação do caráter de seus filhos. Mesmo que você diga que não tem filhos, na igreja há sempre os mais novos na fé que imitam você. Tenha essa consciência.